Senhor, tem piedade de nós. Cristo tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Jesus Cristo ouvir. Jesus Cristo amendei-nos. Deus Pai no céu. Deus Filho é de todo mundo. Deus do Espírito Santo. Santismo trindade de sonhos solares. Senhor, tem piedade de nós. Santa Maria. Santa Mãe de Deus. Santa Cristo das Vídeas. Mãe de Jesus Cristo. Mãe da Divina Graça. Mãe do Diz. Mãe do Diz. Mãe do Diz. Mãe do Diz. Mãe da. Mãe amada. Mãe admirada. Mãe do Conselho. Mãe do Criador. Mãe do Criador. Mãe do Salvador. Mãe do Salvador. Virgem do Ísimo. Virgem Venerada. Virgem Louvada. Virgem Poderosa. Virgem Benita. Virgem Fiel. Respeito de Justiça. Virgem de Sabedoria. Graças da Nossa Alegria. Vácio Espiritual. Vácio Honorível. Vácio Incíncipe de Demoção. Vácio Vista. Torre de Davi. Torre de Marquinhos. Vácio de Ouro. Arca da Aliança. Torre do Céu. Espeira da Manhã. Saúde dos Enfermos. Refúgio dos Pregadores. Consoladora dos Anfilos. Auxiliadora dos Cristãos. Rainha dos Anjos. Rainha dos Pateados. Rainha dos Profetas. Sorra. Rainha dos Abó. Sorra. Rainha dos Mártes. Sorra. Rainha dos Confessores. Sorra. Rainha das Virgens. Sorra. Rainha de Todos e Santo. Sorra. Rainha do Serviço e Precado Original. Sorra. Rainha Assunto ao Céu. Sorra. Rainha do Santíssimo Romano. Sorra. Rainha da Vá. Sorra. Onde ele deve ser a esse pecado do mundo, pecuário, Senhor. Onde ele deve ser tirado de pecado do mundo, o cuirinho, Senhor. Onde ele deve ser tirado de pecado do mundo, vem e misericórdia de nós. Volgai por nós, Santo Mãe de Deus, para que mais estejam os livros, nós passamos a esse pecado de Jesus. Amém. 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 Amém.